A Sincron Fisioterapia e Clínica Médica é o que você precisa. Psicoterapia, Reabilitação, Consulta Médica e Acupuntura. Venha para a Sincron. Agende seu horário pelo fone 3672-2278. Confira as principais cotações do agronegócio. O arroz para pai ribolizado abriu a semana em R$ 52,00 o saco de 50 quilos. Já o arroz para branco em R$ 53,00 o preço do saco. O quilo do boi gordo à vista está em R$ 4,80 e a vaca gorda em R$ 4,40 o quilo, segundo a consultoria Zunga Agronegócios. Toda semana você confere aqui, na Lagoa TV, as principais cotações. Fique ligado na programação.